Abertura Tudo é triste como o quê? Até a própria natureza Vendo que minha alma chora Compartilha da tristeza Ao me ver só sem você Nem os pássaros cantores Que despertam com seus cantos Os verjés cheios de flores No espreendor do arrebol Podem restituir a calma E quem vive sem encanto Com um corpo sem ter alma Com um mundo sem ter sol No repúsculo a lembrança Me dói tanto que me obriga A chorar como criança Que receia a solidão É tão triste a ver Maria Que talvez nem mais consiga Devolver a fé que havia No fervor da oração No recanto dos meus sonhos Eu repito a saudade Os momentos tão risonhos Que jamais pude esquecer Regressando a este ninho Que ficou na soledade Compreendi que o seu carinho É o sol do meu viver Compreendi que o seu carinho É o sol do meu viver É o sol do meu viver Compreendi que o seu carinho É o sol do meu viver É o sol do meu viver